Programa da Mira é um oferecimento do Açaí Atacadista. Aqui tem muito mais pra você. Uma ótima noite, galera! Tudo bem com vocês? Programa da Mira está no ar. Seja muito bem-vindo, gente. E hoje, como sempre, recheadíssimo de coisas boas. Hoje é dia de música pra alegrar o nosso final de semana, que começa na quinta, não é? É dia de real ou farsa e também de cartas do destino. Então, fica com a gente até o finalzinho, porque você não vai se arrepender, bebê. Vamos dar uma olhada aqui no real ou farsa de hoje? É esse vídeo que a gente vai desvendar. Esse eu também fiquei muito curiosa, porque o cara pega um abridor de vinho, né? E ele faz na fruta. Ele tira o miolo da maçã, com um negocinho da rolha. Sentido faz, mas como que ele vai, né? Não sei. A gente vai fazer aqui daqui a pouquinho, junto com vocês de casa. Se você tiver aí uma maçã e o seu abridorzinho, já pode pegar, porque você faz junto com a gente pra ver se ele é real ou se ele é farsa. Combinado? E eu tô com esse grande amigo aqui, que é o André Fernandes, cantor, músico, produtor, diretor. Tudo bom com você, André? Tudo bem. Seja bem-vindo, viu? Muito bem-vindo. André, me fala uma coisa, você acha que vai dar certo esse vídeo? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Você vota no não, então? Eu voto no não. Renato, vota em qual? Sim. Vota no sim. Pessoal lá do Switcher, vamos ver. Sim ou não? 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 Só a Bárbara que falou que sim, porque a Bárbara que inventou, então ela vai falar que sim. Mas eu também acho que não, gente, porque vai enrolar ali e vai pegar o quê, né? Bom, vamos conversar com o André aqui, gente, porque o André, a gente já bateu um bom papo antes do programa e eu achei super interessante várias coisas que ele falou aqui pra gente aumentar aí o nosso conhecimento, pra gente experimentar ouvir músicas diferentes, ouvir um pouco, mas aumentar o nosso repertório, que eu acho que é sempre bom, não é, André? Sim. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigada. Me conta um pouquinho da tua história. Quando tudo começou, eu sei que você tem uma longa história aí, né, pra contar, mas quando que você entrou no ramo da música? É, eu sou natural de Lê Solteira, que é aqui, mais ou menos, da região aqui, né? E vim pra cá ainda criança, 9 pra 10 anos de idade, e durante muito tempo, assim, na época da escola eu fui atleta, joguei futebol, vôlei, apesar de ser muito alto, joguei pela escola e aí depois, o tempo foi passando, fui virando adulto e quando eu parei de jogar vôlei, eu descobri o violão do meu irmão em casa. Tá. E aí, a mágica... Aconteceu. Aconteceu. Eu comecei... O teu irmão já tocava? Ele arranhava o violão. Tá. Arranha até hoje. Tá, ótimo. E aí, eu fui meio... Você passou na frente dele, então, legal. É, peguei meio escondido, fiquei um ano, assim, tocando meio escondido, ele não sabia. Tá. Aí, o dia que ele viu, ele ficou meio assustado, assim, ah, tá bom, então, só cuida direitinho. Falei, pô, faz um ano que eu tô, você nem percebeu, mas tudo bem. Você nem percebeu, mas tudo bem. E aí, eu comecei, eu fui pra noite, né, e isso já tem quase 25 anos. Começou a ganhar uma graninha, começou a ver que tava certo, que você tinha talento. É, eu fazia porque, assim, desde criança, já sendo alfabetizado, eu gostava de escrever. Fazia poema, fazia poesia, fazia redação, eu sempre tirei 10 em redação a vida inteira, até no Enem. Você tem oi, oi, oi. Até o Enem eu tirei 10 na redação. É um cara da arte, né, da arte, do poema, da escrita, da letra, da música. Acho que tem alguma coisa que talvez eu tenha uma inclinação, um talento pra isso, né, e acabei fazendo disso uma forma de sobrevivência mesmo, né. Muito bem. Fui professor no Projeto Guri, que é um projeto muito grande no estado de São Paulo. Gravamos com eles já. É, pois é, eu trabalhei quase 5 anos no Projeto Guri aqui. Boa. Mas aí a agenda, como você disse, como eu faço bastante coisa, além do meu trabalho na noite e também sendo professor de música, de canto e de violão principalmente, eu acabo fazendo produção musical, direção, faço arranjos, gravo em discos de outros artistas, faço direção de show, acompanho outros cantores também. Então tem bastante trilha pra cinema, pra teatro, muita coisa. E você tem 4 álbuns, né, 6 EPs lançados. E alguns singles, né, singles que tem acontecido bastante ultimamente, o pessoal lança uma música, depois lança outra. Tem gente que lança um disco durante o ano todo, né, uma música por mês, né. Tem bastante coisa. E você como professor de música, tava pensando aqui, né, falando em talento, você consegue perceber ali no teu aluno, aquele aluno que eu acho que aprender todos nós somos capazes, né. Uns com mais dificuldade, outros com menos. Mas você percebe ali aquele cara que, aquela criança talvez, que tá aprendendo e tem talento daquela criança que só tá aprendendo? Você consegue sentir isso? Eu consigo, eu consigo. E aí eu acho que o fato de, na verdade, eu, todo esse tempo que eu trabi no guri, por exemplo, vou dar o exemplo do guri, onde eu tive o contato com o maior número de crianças e adolescentes, né. Totalmente em formação, né, como pessoa, né. Então, eu sempre percebi que tinha, a maioria deles tinha talento, tinha uma inclinação, digamos assim. Mas não depende só do estímulo do professor, depende do meio, do ambiente que ele vive, sabe. Entendi. Depende do pai, da mãe, dos irmãos, dos colegas. Do incentivo fora dali. É. Do que ele observa, né. Eu acho que sim. Uma vez eu fiz um curso, tentei fazer, não consegui terminar por causa da minha agenda mesmo, tentei fazer um curso de inglês que ele tinha uma didática diferente. Antes da gramática, da teoria, era conversação pura. Era um mês só de conversação. E faz sentido, se você pensar que quando a gente vai pra escola, a maioria vai lá, cinco, seis, sete anos de idade, quando chega na escola vai ser alfabetizado, mas a gente já fala. É verdade. A gente já é capaz, a gente já tem um vocabulário que a gente se comunica. Sim. Então, é mais fácil você praticar e aí depois, na minha opinião, tá. É, eu também acho. Na minha opinião. Acho que é mais fácil você praticar o que você quer fazer e depois você entende, você teoriza aquilo. Aí você coloca em categorias, isso é isso, isso é aquilo, acho mais fácil. Comigo, a música foi assim. Ai, tá vendo? Eu primeiro aprendi a tocar, tô aprendendo até hoje, não para de aprender, né? Mas depois de um tempo que eu fui estudar um pouquinho, pegando dica com um amigo, com outro, nunca fiz aula formal, mas eu tenho amigos incríveis e eu aprendo muito com eles até hoje. Viu só? E assim pra tudo na vida da gente. Qual vai ser a primeira música então, André? Então, quando vocês entraram em contato comigo, eu pensei em fazer um paralelo e pegar a música que eu considero meu marco, Zé, e falar, ó, a partir de hoje eu sou compositor. É uma canção até curiosa chamada Cinzeiro, né? Na época que eu comecei a tocar na noite, gente, o pessoal ainda fumava dentro do bar. Tá. Acho que tem muita gente talvez que não lembra, não saiba disso. Mas se fumava dentro do bar, do restaurante, era comum, até dentro do avião, né? Sim. Podia se fumar. Então, eu nem era músico, fui ver um amigo meu tocar e fiquei curioso porque ele cantava uma música, acendia o cigarro, dava dois tragados, colocava, cantava. Quando ele ia pegar, o Cinzeiro tinha fumado o cigarro dele. Aí eu fiquei com essa ideia na cabeça, caramba. Cinzeiros também fumam. É. Mais ou menos isso. É, mais que a gente. E aí ela diz assim, ó. Começo de noite, eu sou o primeiro a chegar No dia, fui tão vagabundo Que tenho de me apressar Pessoas nas mesas E deixo a cerveja esquentar O cinzeiro, o cigarro fumar Pra que eu possa me realizar Um amigo de profissão Sugere um samba, canção Que declare que somos sinceros Ao chorar de emoção Que o aplauso não é só o som Já voltei e você aí de casa sabia Que o Açaí Atacadista completa 50 anos Esse ano? Pois é, gente São 50 anos de muito preço baixo E muita prosperidade Pra casas e comércios dos brasileiros Hoje o Açaí conta com mais de 290 lojas Em todo o país Que abrem diariamente Pra que os clientes comprem mais barato E tenham oportunidade de lucrarem mais Em seus negócios E economizarem em seus lares Pra todos crescerem E prosperarem O Açaí está sempre lá pra você No atacado e também no varejo Não é à toa que é a rede alimentar Mais presente entre os lares brasileiros E nesses anos de Açaí Anos de economia pra todos São muitas histórias de prosperidade De comerciantes Chefes de família Colaboradores Parceiros E vem muita coisa boa por aí Você quer preço baixo e prosperar? Então corre pro Açaí E agora a gente confere O nosso Cartas do Destino Olá Rodrigo Boa noite Mirafelizola Tudo bem, boa noite Tudo bem Tá gato hoje, hein? Ah, obrigado Eu me esforço Mandem cartas do destino Para o destino do Rô Isso, manda currículo Mentira, não manda não Porque eu sou comprometido É, isso aí Pode, fica lá de stand by Porque a hora que abrir a vaga Pra seleção A gente pega Pode, eu recebo os currículos Pode mandar Porque fica de stand by lá O Pedro, um dia a gente precisa tomar um café A hora que abrir a vaga pra seleção novamente A gente chama as pessoas A gente precisa tomar um café, Pedro Porque se eu fosse você Eu abria essa vaga pra seleção agora Ó Só de birra Falar pras pessoas Mandarem cartas Pra este número que tá aqui Já falei, tem que mandar carta Manda carta Do destino Para tudo que você tá fazendo agora Isso Cria coragem E manda sua carta contando Não precisa se identificar Não precisa mandar o seu nome Não precisa mandar a sua cidade Pode falar que é a tia, a avó, a prima Tudo anônimo A gente não vai falar nome Não vai falar nada Mas o Rodrigo vai depois atrás Eu vou depois Você vai saber dessa história Brincadeira, não vai não Eu vou atrás de você Mas manda detalhe Detalhes, isso Detalhes Ou também se não quiser mandar muito detalhe Manda só a sua dúvida Isso Conta a história e manda Mas manda Manda, manda Manda sua Dilema Sua cartinha Me apaixonei pela pessoa errada O que fazer? Já a gente já vai Me apaixonei pela pessoa errada Mas estou sofrendo Só o pagodinho Vamos lá pra carta de hoje Ai meu Deus Vamos lá Nossa Vamos Essa carta é de Presidente Prudente Olá Rodrigo, olá Mira Olá, tudo bem? Eu vim aqui contar uma história de uma conhecida minha A conhecida Ela namora com um cara bastante tempo Porém, eles moram em cidades diferentes Quando ele não está na cidade Ela vive dando atenção pra outro cara Fica com ciúmes quando ele senta perto de alguém Chega até chorar Tá certo E quando esse cara namorava Ela Ficava no meio do relacionamento dele Hã? Também não entendi Quando esse cara namorava Ela ficava no meio do relacionamento dele Ah, o cara da cidade Por exemplo, quando ele brigava com a namorada Ela ia lá Ela ia Pera Enfim, tinha um cara que ela Enfim, conseguia entender Ela namora um cara de outra cidade Ela namora um cara de outra cidade Mas ela gosta de outro E fica dando trelelê E quando ela briga com o namorado Vai falar mal do namorado pra esse cara Ah Tá? Tá Deu pra entender? Deu pra entender? Deu Enfim, esse cara acabou terminando Por conta das brigas que tinha com a namorada E eu suspeito que tinha sido por causa dela Essa moça que estou falando Vivia bem próximo dele Mesmo namorando Com brincadeiras muito íntimas Isso não tem nada a ver com isso Um dia estava atrás dela no curso Do curso que fazemos E decidi gravar Ela e esse amigo brincando Enquanto andavam no corredor Cocei minha mão Pra não enviar pra namorada Pro namorado dela Então apaguei o vídeo E eles continuam assim até hoje Tenho pena do namorado dela O que vocês fariam nessa situação? Cuida da sua casa Cuida da sua vida Mentira Se você não fosse amiga pessoal, íntima, dessa chifruda Não, ela não é chifruda Não, dá, dá, dá Calma Ela é amiga dessa menina É Essa menina namora um cara que é de fora Mas será que ela é amiga, muito amiga? Dela? É É, pelo jeito é bem amiga São próximas Resumindo o contexto Tem uma menina que namora um cara que é de outra cidade Esse cara fica fora Ela tem um outro amiguinho muito próximo Que também tem uma namorada Que fica com ele, brincando com ele Quando o outro não tá Isso E esse cara namora uma menina Que pelo jeito brigou por ciúmes dessa outra E acabou meio que terminando E eles tem umas brincadeiras muito íntimas E essa aqui é amiga de quem? Essa é amiga da menina Da menina, tá Da menina, entendeu? Entendi E ela fica com dó do Do cara que tá longe Que tá longe E da namorada do menino Isso, ela acha sacanagem isso Então, mas aí precisa ver Vamos lá Precisa ver realmente se tá acontecendo alguma coisa Ou se é coisa da sua cabeça Porque muita gente É difícil Amizade entre homem e mulher Mas tem bastante amizade entre homem e mulher E às vezes a sua amizade mesmo Não acontece nada As pessoas só são íntimas ali E acabou Se você não tem provas Provas de que Acontece alguma coisa Acho melhor você ficar quietinha E eu acho também assim Não é Não faz parte da sua vida Tudo bem Você é amiga dela Tal, tudo Mas assim Desde que Ela não te fale isso Ou você é amiga de verdade Pra falar Ó, tô achando esquisita essa situação Tá isso, tá aquilo Tá aquilo, tá aquilo Para com isso Fica com o teu namorado Respeita ele Para Essas brincadeiras estão demais Eu falaria isso Se fosse uma amiga íntima Próxima Bem próxima Se não for uma amiga íntima Ela faz o que ela quiser Ela brinca o que ela quiser Ela faz o que ela quiser É Né, porque não tá acontecendo uma traição Não, de fato ela não falou nada Que é uma traição Né E outra Ela só suspeita Vai saber o que esse cara faz lá longe também Não, mas aí Não, eu sei Um erro não justifica o outro Não, não justifica Mas tô falando Às vezes ela tá coisadinha Porque o namorado também tá coisadinho E aí ela coisa com o outro Porque o outro tá com a outra Entendeu? Não Ela fica nervosa Porque ela não sabe o que o namorado dela tá fazendo na outra cidade Então termina Não, eu também acho Mas tô dizendo Tem gente que não termina Tem gente que não tem coragem Daí ela vai fazer o que o namorado faz com a outra Não Se for pra ficar assim Ai, o que ele tá fazendo lá? Ficar com nóia Eu também acho Termina Eu também acho Já acaba Ou namora à distância e confia Ou termina Eu acho que tinha que terminar todo mundo aí Porque tá todo mundo errado Ela tá errada em namorar um cara à distância O cara não deve ter saco pra ficar vindo ver ela O outro que tá com a menina Se ele tá Tá assim, tá mais ou menos também A outra que tá brincando muito Tá de trelelê É Acaba tudo É assim Eu acho que Começa tudo de novo É, dá um reset, né Mas eu acho assim Se você não tem provas de que há realmente uma traição Porque às vezes é só brincadeira dos dois Às vezes os dois são muito amigos há muito tempo E é isso E tem esse tipo de coisa É, às vezes é só uma É só uma amizade É, não É sério Agora se for outra coisa Se ela tiver provas mesmo Que os dois estão fazendo Fala com a sua amiga Fala, ó Exato é isso que você falou Não tô achando legal essas brincadeiras Isso Você faz com esse cara Isso, isso Eu acho que é falta de respeito Ou chega e pergunta É sem fim Isso que eu ia falar agora Isso que eu ia falar agora Se você é muito amiga Você pergunta Não é Eu ia perguntar pra você Eu ia Você tá comendo fulano? Por que que você tá atrás dele ali? Por que que você Não? E primeiro que eu sou ciumenta de amigo também Ela é ciumenta Se ele tiver de trelelê com outra Amiga Ela já fica brava? Ai dele Imagina Então assim, você como amiga Já devia ser ciumenta Você já devia ter falado pra ela Vamos parar com esse trelelê Vamos parar com essa amizadezinha aí Tá demais Mas eu acho que você só supor E achar alguma coisa Também acho Não é certeza Mas também tem aquele ditado Onde a fumaça há fogo E eu acho também Que você é invejosa Porque ela deve ter Invejinha branca Invejinha boa Invejinha Porque ela não deve ter amizade Entendi E aí ela fica tipo Nossa Olha só a amizade dos dois Por que que ela fica com a amizadezinha Entendeu? Porque na verdade A vontade tá dentro do seu coração Tá dentro de você Você queria fazer isso Mas você não tem coragem Nossa, você revirou a história Você deu um looping na história Mas pode ser, você concorda? Às vezes você é maior amigo de uma pessoa Eu não tenho essa... Intimidade Sofro isso Não, eu não tenho essa... Não é intimidade Eu não sou aberta pra isso Eu não sou, como é que é? Extrovertida pra isso Entendi Eu sou uma pessoa intro Retraída Aí eu vejo todo mundo Brincando, zoando Tal, não sei o que Mas eu não consigo fazer a mesma coisa Aí eu falo mal Pode ser também Pode ser Profunda análise Profunda Profunda Você faz psicologia agora Você terminou na filosofia Faz psicologia É, eu só não faço Porque tem que ser presencial É? Senão eu faria Ah, não Presencial não dá É, não, não dá mais Na nossa idade já não dá mais Enfim, o que ela faz? Ou fala com a amiga Eu acho melhor você falar Com a sua amiga primeiro Conversa com ela Fala, ó, querida E aí? Tá tendo ou não tá? Porque eu tô achando Isso aqui uma palhaçada E aconselha ela Se ela tiver ficando Diz, cara Aconselha ela a terminar Com o cara à distância lá Porque já tá distante Já não tá vendo Pra quê? Ficar sustentando uma coisa ali Que não vai pra frente Só sofrer Entendeu? É, não Já aconselho ela Fala assim, ó Rodrigo lá do SBT Do SBT Você Do programa da Mira Falou pra você terminar Pode falar pra ela É, pode E a Mira também aprovou A gente, é Aprova da Ai, mas eu gosto dele Não gosta Não gosta Não gosta Sempre vou muito te dizer Você não gosta Você termina com ele Você tá acostumada É, fala Amiga, conta pra ela Fala pra ela terminar É, também E conta a história Que virou Se ela pegou o carinha mesmo E começar a namorar É, porque agora a gente tá É, porque vai que é Terminou e eles resolvem Isso, eu ia falar É A hora que ela terminar Isso resolve Mas aí ele também Tem que terminar com a menina Não, ele terminou Brigou Ah, é verdade Ele brigou Ele brigou com a menina Ah, então uma menos na história Bom, é isso Uma coisa a menos Mande suas cartinhas O WhatsApp tá aqui, né Isso Escreve agora Pra você não esquecer Escreve agora Manda, manda seu recadinho Vocês não falam que vocês gostam da gente Que a gente é legal Que não sei o que e tal Então põe sua vida Aqui na nossa mão Isso, isso Nossa, que pesado Boa noite, Mira Boa noite, gente Tchau Você viu só? Então, por favor Você, sua amiga Seu amigo Seu cunhado Seu parente Sei lá quem Anota esse celular Aqui embaixo Que ele é exclusivo Pro Cartas do Destino E essas cartas Que você vê Eu e o lindo Rodrigo Lendo pra vocês aí de casa São cartas Que vocês mandam Ou seja A gente pode sim Meter o nosso bedelho Na sua vida Se você permitir Anota aí, ó E manda a sua carta Combinado? Esse daqui É o WhatsApp exclusivo Pro Cartas do Destino E agora Para alegrar A nossa quinta-feira André Fernandes O que vai ser agora, André? Agora eu vou fazer Uma canção chamada Zé Maria É uma canção que eu fiz Ainda quando eu morava Na Bahia E mando Que conta um pouquinho A história de uma situação Social, crítica Boa Manda bala No meio da multidão Se precisar Rasteja pra pegar Todo sujo ali no chão Se não ver Começa a tatear Entre pés Mão, antemão Só ao sol nascer Levantará Do entulho Zé Maria Com orgulho Quem diria A certeza do vencer A certeza do vencer Um breve momento Faz sorrir Dá sentido pro viver Faz até o breu se colorir Outra noite vai romper Pra depois de novo Pra depois de novo Ressurgir Do entulho Zé Maria Voltamos E quinta-feira também É dia de real ou farsa Vamos rever o vídeo Pra ver se vai dar certo ou não Você aí em casa Já pode pegar aí O seu abridor de vinhos E a sua maçã Porque o cara faz isso E sai André, você acha que isso vai dar certo? Ó, eu continuo achando que não Continua? Não É Renato falou que? Sim Sim No switcher? Quem falou que sim? Quem falou que não? Não Não Só a Bárbara sim Vamos ver Ai, ai Maçã Vamos tirar esse cabinho Assim Por esse aqui do lado Fazer aqui, ó Ela tem que pegar na maçã Foi Vai Saiu nada, ó Só sujou aqui, ó Vamos lá De novo Outro lado Também com esse abridorzinho, né Gente De R$1,99 Ó Vou te falar aqui Tipo furor Foi até o outro lado Ai, que maravilha Ó Olha lá Dá pra ver que atravessou? Mas isso é óbvio, né Se eu enfiar uma faca aqui Também vai atravessar Vou atravessar Atravessar a cabeça da Bárbara Ó Fazer desse aqui De novo Só pra falar Ai, a Mira não fez direito Né Porque é isso que eu escuto depois A Mira não sabe fazer Se o Rodrigo descer Ele consegue É dura, minha vida? Você pensa o quê? É dura? Dura essa vida de comparação Farsa Farsa das grandes Não consegue, né? Não consigo, chefe Ó, puxei sem fazer o negócio Farsa 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 Real farsa de hoje É farsa Não perca seu tempo Não estrague uma maçã Não suje o seu abridor de vinho Porque o seu saca-rolha Não serve pra isso, meu amigo Ele serve somente Para abrir o seu vinho Ou só Não, não Então Pera Você sabe pra que serve Essa parte aqui, né? É pra abrir Cerveja Pra abrir Garrafa Certo? Agora, olha isso aqui O que vai caber aqui? Então a cerveja Não cabe aqui não, Bob Olha o tamanhinho disso Nem a long neck, nada Nem uma latinha Vou trazer meu saca-rolha De casa Que é pesadão A gente vai fazer de novo André Não foi hoje, meu amigo Pois é Não foi hoje Inconformado Eu tava querendo tanto Tanto abrir uma maçã Desse jeito André, a gente bateu um papo Aqui antes do programa Que eu achei bem legal Você falando sobre MPB Que a gente falou Ah, que música que é Que o André toca É MPB E aí o André Explicou pra gente Algumas coisinhas Da visão dele Que eu achei super interessantes A respeito da MPB Da música popular brasileira Que você acha que Hoje em dia O que seria o MPB? Eu acho que A MPB hoje em dia Ela tá mais O que é radiofônico O que tá na televisão O que a grande massa A população Tá Que é a música Como um todo Isso não tem nada a ver Com camada social Não tem nada a ver com isso Tem a ver mesmo Com a mídia alcança Como essa música Feita basicamente Pro entretenimento Chega nas pessoas Na população como um todo Então o que é popular É porque tá com a população O tipo de música No qual eu ainda ouço Hoje em dia E creio que também Faça, produza Componho É esse tipo de música Que ainda é feito Mas é feito ainda Em alguns nichos Por exemplo Hoje em dia Não Vou falar de um medalhão Um João Boas Um Chico Guarque Um Caetano Um Gil Caetano Gil Eu acho que até consegue Mas um Chico Guarque Um João Boas Com o Itoracimento Não tem uma música Na novela Por exemplo Ou não toca numa rádio Você não vai andar aqui em Rio Preto Pegar um trânsito Ligar numa rádio daqui Vai tá tocando eles É raro Na educativa talvez Que a Lésia Educativa Que é a rádio da cidade Também acaba me tocando Tocando os meus amigos daqui Alguns Muita gente que eu conheço daqui Também faz esse tipo de música Ou seja A música popular Que a gente diz É a música que está em alta Naquele momento Que todo mundo ouve Que a grande maioria ouve Que é popular Por exemplo Elis Regina Na época que ela era novinha Ela era popular Exatamente A música dela continua sendo aí Um grande feito Mas ela não é mais popular Ela não é tão ouvida assim Certo? É isso que você quer dizer É pelo menos Digo pela grande maioria Ela não é difundida Difundida Não é difundida Você pode até ouvir Mas ela não É isso que você falou Não ouve Se você for lá Nesses streamings todos Você vai ver o tanto de ouvintes Sim Mensais que cada perfil Desses artistas É mas aí você falou Não tá na rádio Não tá na TV Não tá nas grandes mídias É e a sensação Que como não tá na televisão Não tá no rádio Acho que mais na televisão Até hoje em dia Ou no YouTube Enfim Como não está ali presente A gente acha que ninguém ouve mais Que não existe mais Mas existe Sim Tanto que quando me perguntam Aí foi o que eu falei pra você Eu faço música brasileira Porque É isso aí Inclusive eu também faço uma música Com um acento sertanejo Tá Mas o meu acento sertanejo É mais um acento sertanejo Mais 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 Mato Grossense Talvez Tá Mais na linha do Almir Sáter Eu componho assim também Renato Teixeira Boa Mas também componho Bossa Nova Componho rock Componho samba De tudo um pouco Né? E eu acho que E nessa época E nessa época A que eu me refiro Esses artistas que eu citei aqui Você pegar o Chico Buar Que ele fez De tudo o que você imagina Tango Salsa Que nem são Não são ritmos Não são ritmos Tão totalmente brasileiros Mas ele também fez músicas assim É E a maioria das pessoas Dos artistas hoje São por segmentos Né? Parece que quem toca Tocou Fez Se uma pessoa fez sucesso Cantando no sertanejo Ela jamais vai poder cantar outra coisa É verdade É verdade Todo mundo vai lembrar dela Daquela forma Não precisa ser assim, né? Eu acho que não Acho que não A riqueza Cultural Né? Que nós temos no país O Brasil gigantesco Desse tamanho Eu tenho a sorte E o privilégio De viajar o Brasil Inter Eu já fui para todas As regiões do Brasil E onde eu chego Tem gente incrível Fazendo coisa linda Isso aí Você fala Meu Deus Eu nem sabia que isso existia E tá aqui Né? Tá aqui no nosso Brasil Temos que ampliar um pouquinho Temos que ampliar Para saber se a gente gosta Para conhecer Eu acho que a gente pode gostar Ah, eu prefiro isso aqui Prefiro aquilo Lógico Mas ampliar Se não fica aquela coisa Aquela coisa De quando a gente era criança Come geló Não gosto Já comeu? Não Então como é que você sabe? Prova? Né? Então vamos provar Não é? Fale, qual vai ser agora Nesse bloco? Agora é o seguinte Eu vou fazer uma canção Fazendo aquele paralelo Eu cantei a primeira canção Que eu acredito que A partir daquela canção Cinzeiro Eu tive coragem De me assumir Como compositor Essa daqui É uma homenagem Que eu fiz Para dois compositores Importantes Fundamentais Na minha formação Que são o João Busco E o Aldir Blanc Infelizmente o Aldir Blanc Nos deixou há pouco tempo Durante a pandemia Mas o João está aí Forte e firme Chamada Baú A sensação que eu tenho É que tardei a chegar Pra não correr Me contenho Sei onde é Meu lugar Ouço os acordes mineiros De um tal João Me remi Junto a mil versos Certeiros De um carioca Aldir Sei do pesar Dos desejos E das tristezas Febris Voltamos E se você aí de casa Enviou a sua mensagem Através do nosso WhatsApp Esse número aqui, gente É pra você mandar o seu oi Todos os dias Tá? Pra você participar das receitas Dos quadros Pra dar pitaco Pra mandar beijo Enfim Esse número aqui É a nossa comunicação Beleza? Ó Faz como fez A Luísa de Cedral Olá, Mira Tudo bem? Agora nas férias Eu amo ver o seu programa Estou aqui em Palmeira do Oeste Na casa da minha avó Luísa Muito obrigada Um beijinho Boas férias pra você Aproveita, viu? Obrigada Agora é a vez da Cátia de Olímpia Olá, Mira Boa noite Você é muito divertida Beijos Muito obrigada, Cátia A gente é bem-humorada, né, Fia? Muito bem Agora é a vez da Maria de Birigui Boa noite, Mira Gosto muito de assistir seu programa É bom demais Maria, muito obrigada também Valeu aí pelo carinho de todos vocês, viu? Agora é a vez do Tiago Boa noite, Mira Nós estamos todos os dias com você Ai, que legal Um beijo pra você, Tiago E pra toda a sua família, viu? Muito obrigada César Olá, Mira Adoro o seu programa É maravilhoso Você é uma mulher muito simpática Muito obrigada, César Você viu? Divertida, simpática Sou demais, né? É, sou demais Não tem jeito mesmo Ó, hoje eu recebi Recebo O André Que já tocou pra gente Já batemos um papo bem legal E falamos de tudo Como começou, passado Grandes cantores Compositores E agora o futuro Como é que tá? O que você espera aí? Quais são os seus planos? O futuro, né? Eu acho que assim É refinar o que eu tenho feito, sabe? Praticar mais E tentar evoluir já em tudo que eu faço Porque eu já faço tanta coisa Entendi Já trabalho em tantas Sempre com música Música sempre permeando, né? Sempre sendo o fio condutor de tudo que eu faço Mas é isso Tentar melhorar Lapidar Evoluir nesse sentido Tem bastante coisa Nos últimos anos De 2019 pra cá Um pouquinho antes da pandemia Eu comecei a lançar EPs e discos Assim E eu fiz uma média de dois por ano Porque eu tava em casa Tive a possibilidade De ficar em casa Trabalhando Então, né? Ao contrário de tanta gente Que não pôde fazer isso Eu tive o privilégio Entre aspas De estar em casa trabalhando Então não tive nenhuma dificuldade Né? Assim Financeira Digamos assim Conseguiu manter É, consegui manter o meu padrão Consegui viver tranquilamente Me resguardar Fiquei saudável o tempo todo Né? Então Eu consegui produzir muita coisa Porque senão eu ia ficar doido em casa Parado assim Né? Então Eu lancei muitas coisas O mais recente Foi agora em dezembro passado Né? É um EP chamado Fio Que são cinco canções Que são cinco canções Que é um pouquinho diferente Das outras coisas que eu tinha feito É um EP com trio Geralmente eu faço coisas mais intimistas Tá Pose, violão Piano e violão Ou violões Coisas assim mais acústicas Digamos assim Né? Mais intimistas Esse é uma coisa mais pop Mais rock Que eu tava afim de fazer também Era uma demanda Legal Então agora eu vou botar o pé no furinho Um pouquinho Esperar um pouco Porque eu lancei muita coisa Tá Agora é organizar a casa É São quatro discos Discos de 10, 12 faixas E EPs com cinco, seis, sete faixas É muita coisa Não dá tempo de ouvir Tá certo E gente Você aí de casa pode seguir O André Nas redes sociais Ó Tá tudo aqui embaixo Bonitinho Pra você conhecer um pouco mais Do trabalho dele Tem o telefone também Né André Pra quem quiser entrar em contato com você Tanto pra shows Quanto pra aulas também Como você falou Sim Né? Bem bacana também Produções Então tá tudo aqui embaixo Bonitinho Tá bom? Você vê que é um cara Que tem muita experiência na área Né? Não tá brincando não Então tá aqui tudo pra você de casa Que quiser aprender Ou quiser seguir Tá aí Muito obrigada por ter vindo Obrigado Valeu Foi muito gostoso E vamos lá Vamos encerrar Com alguma música bem show Que você queira Vamos E agora Eu fui lá pra trás Agora eu vim por comer Pra uma mais recente Agora eu volto um pouquinho pra trás Fazer uma música um pouquinho Diferente Perfeito Gente, um beijo Fiquem com Deus Até amanhã Amanhã é dia de receita Te espero, tá bom? Até breve, gente Encontro vocês por aí Confunde os planos Meus hemisférios Pesadelos de noturnos Passeios vãos Incandescente em vermelhos panos Repara os danos Aqui do velho coração Ferimentos etéreos Rudimentos estérios Rudimentos estérios Rudimentos estérios Só por esporte Me põe indecente Cara de bobo Dono sem cão Mulher maluca Sem você eu vivo, não Doida barrida Jeito de vitrine Rudel driving Overdriving Rudel driving Overdriving Tua lucidez me alucina Defesas pelo chão É, eu sei Tu não é do meu naipe Mas Feito bruxas Dilui meu ego Em teu caldeirão Abracadabra Three, four, five Arra de uma cabra Programa da Mira É um oferecimento do Açaí Atacadista Aqui tem muito mais pra você